Opa! A sócia dele. O que foi? Você já sentou? Ó, escuta aqui, ó. Tem um macarrão, olha que tem uma... Quem que fez o macarrão? Ai, eu acabei de pôr na geladeira, você quer comer? Marcelo. Ah, é? Não, não quero. Eu pensei que tinha sido você que fez o macarrão. Não. Não? Eu queria fazer, mas aí já é com o irmão do Marcelo. Você vai comer? Então, eu ia tomar um banho, eu acabei de cortar o cabelo, eu acho melhor tomar um banho. Nossa, caiu. Tô cheio de... Meu Deus, caiu como você tá de cabelo. Então vai ter uma banha e vem aqui pra você comer o macarrão. Acho que me encheu de cabelo. Ô, Elza. Ô, Elza. Ah, avó. Você vai comer o macarrão? Não precisa, ó. Eu vou mandar a avó esquentar. Ô, vô. Não, pera, deixa eu falar pra ele. Eu vou achar. Ó, eu... Explica o seu, então. Então eu vou explicar. Explica pra ele, vó. Ele, presta atenção no que eu vou falar. Ó. Ele tem que tomar banho, comer alguma coisa lá e dormir. Que cara que atenção nele. É uma jogada. Prestando atenção. Ele vai sair, pegar o carro, vai até Campinas, lá no Viracopos, tomar um avião pra Fortaleza. Você entendeu? Entendeu? E a Marina vai com ele. E ele precisa descer. Ou, é... Vai sair, da Marina... E aí...